Olá, Bernatico! E se você gosta de dinheiro como eu, se vocês têm prioridade, se vocês querem realizações e não sabem como, porque tá ficando sem um real na mão, amor, assiste esse vídeo sem pular, porque eu venho com uma dica aqui maravilhosa pra vocês que é autônoma, dona de casa e que querem ter uma rendinha no final do mês, um décimo terceiro, a pessoa vai lhe dar a dica. Não entendo nada de economia, não entendo nada de finança, mas o que eu venho fazendo desde o ano passado, amor, tá me fazendo realizar cada coisa, cada projeto que eu tava aqui, ó, na minha cachola e não conseguia porque eu ficava sem um real no bolso? Pois é, a dica da Lili é essa. Então, vamos lá, né, porque eu vou tentar mostrar a vocês uma planilha no Excel, eu vou tentar mostrar a vocês como é que eu faço meu décimo terceiro e a gata me assustando neste nível aí, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E a primeira dica é, você tem quanto na sua carteira agora? Hein? Quanto você tem na sua carteira agora? Se você não tiver um real como eu, que eu não tenho porque o meu dinheiro tá no banco? Se você tiver dez reais na sua carteira, tira cinco e guarda. Como assim é? Já vou começando logo com a dica legal pra vocês. Se vocês têm dez reais na sua carteira agora, tira cinco e guarda. Tudo que você pegar, passa na sua mão. Ah, eu fui no mercado comprar um negócio, veio um troco de quatro reais. Tira dois e guarda. E você vai ver que no final do mês, amor, você vai ter uma quantia boa. Vou te dar uma ideia do meu irmão. Meu irmão, meu irmão, ele tá, ele começou a fazer isso. Toda mão, todo dinheiro que ele pegava, porque ele roda Uber, todo dinheiro que ele pegava, ele tirava cinco reais. Ele conseguiu fazer o que? Juntar quatrocentos e cinquenta reais no final do mês. Ai, que dica legal, né? Então já começamos já com dica. Se eu tenho dez na carteira, eu tiro cinco. Se eu tenho vinte, eu tiro dez. Se eu tenho trinta, eu tiro vinte. Ou eu tiro quinze. E guarda. Guarda, meu amor, porque gás, gás não quer saber se você está com dinheiro ou não. Gás só acaba quando você está sem um puto na mão. É verdade. É bem isso que funciona. Você tá sem um real na mão, o gás acaba, tá? E fora as outras emergências que acontecem durante o dia. Então vamos lá. Já dei a primeira dica. E a segunda dica, meu amor, eu vou ensinar vocês a fazer esse décimo terceiro pra que você tenha setecentos e oitenta reais no final do mês, tá? Isso serve pra quem é outono, pra quem é do ano de casa, pra quem vem de geladinho, pra quem vem de sorvete, pra quem vem de bolo, pra quem vem de salgado. Dá. Você vai ter setecentos e oitenta reais livres no final do ano, pra você fazer o que você quiser. Vai ser o seu décimo terceiro, meu amor. Se você quiser ter mais mil reais, você só aumentar um pouquinho a quantia, tá? Como foi que eu comecei o meu décimo terceiro? Janeiro, eu depositei dez reais. Fevereiro, vinte. Março, trinta. Quarenta em abril. Maio, cinquenta. Junho, sessenta. Julho, setenta. E agosto agora eu vou depositar oitenta reais, tá? E esse é o valor que eu tenho até agora lá na minha continha do Nubank guardadinho, que eu não bulo pra nada. É aquele ali, é o meu décimo terceiro, lá pro final do ano, porque eu não sei nem o que eu vou fazer com ele. Então, eu sei que eu tenho esse dinheiro garantido no final do ano, que vai me servir pra fazer alguma coisa, tá? E a outra dica legal, faça uma planilha de gastos. Ai, Lili, eu não tenho um computador. Se você conseguir bulir no bendito Excel pelo celular, faça pelo celular. Abaixa o Excel, faça pelo celular. Ai, Lili, eu não entendi Excel. Eu também não, meu amor. Então pega o caderno e anote. Tá? Você pega um caderno, caderno, coloca aqui, gasto do mês. Por exemplo, gasto do mês de agosto. Eu vou colocar tudo que eu tenho que pagar, luz, água, telefone, né, 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 né. O meu salário que eu recebi e vou calcular, tá? Contas importantes. Vou pegar, calcular e tudo. O que sobrou, você vai colocar outros. Esse outros, você vai dizer com o que você tá gastando o seu dinheiro. É aí que a gente descobre o que tá saindo pro lixo. O que a gente tá gastando desnecessariamente. Gente, depois eu comecei a fazer as minhas planilhas. Muita gente me chamou de maluca, né? A ficar fazendo planilha no Excel pra receber o negócio de gasto. Gente, depois eu comecei a fazer esta planilha de gasto. Eu vou mostrar pra vocês a minha planilha na tela do computador. Mas, depois que eu comecei a fazer essas planilhas, gente, eu percebi que meu dinheiro tava indo pro lixo com coisas que eu nem precisava, né? Então, me ajudou muito. Tanto que me ajudou que eu consegui começar a reformar minha casa. Eu reformei toda a minha cozinha. Eu comprei tudo à vista, né? Até me livrei do cartão de crédito de manhã, porque a gente fica dependente do cartão de crédito da mãe. Então, quando minha mãe vai usar o cartão, eu não posso usar. E meu irmão quer usar também. Então, eu comecei a me livrar do cartão de crédito de minha mãe. E a única compra que eu fiz no cartão de crédito de minha mãe foi a compra do meu celular. E, mesmo assim, eu dividi em seis vezes. A planilha me ajudou a conseguir dividir esse celular em seis vezes, tá? Porque eu vi ali no meio, as minhas parcelas, se eu não me engano, do celular foram de 183. De seis vezes. Então, eu vi ali que 83 tava indo embora com pizza. Então, eu diminui as minhas pizzas, né? Imagina, todo dia 20 reais de pizza, meu amor. Não dá. Lili, aqui na minha cidade, eu digo, você compra pizza de 20 reais. Amor, aqui tem umas pizzarias que custa 10 reais a pizza à vista, no cartão é 11. Aí, vem entregador e refrigerante da 20. Né? Então, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Eu comecei a tirar e foi eu conseguir colocar meu celular para pagamento de seis vezes. Que termina agora em setembro. Então, a única compra que eu fiz no cartão de crédito foi de minha mãe. A reforma toda da minha cozinha. Tudo que eu comprei na cozinha. Balcão, pia, pedreiro, piso. Foi tudo à vista. Então, essa planilha me ajudou bastante a tirar tudo que era desnecessário. E me proporcionou a estar comprando as coisas toda à vista. Cartão de crédito é bom? Cartão de crédito é bom. Mas quando você tem um projeto, e eu principalmente, que tenho um projeto grande para ser realizado, que está na mão do pai, eu não quero contar com o cartão de crédito na minha vida. É neste nível. Porque, amor, de 2020 vira 100. No final do mês, a fatura vem mil. Porque a gente quer comer alguma coisa, passa no cartão. Passa alguém vendendo, passa no cartão. A gente vê alguma coisa no Facebook, passa no cartão. A nossa colega chega aqui com um negócio, passa no cartão. Quando a gente vê, amor, o cartão está... E a gente que é dona de casa, a gente que não tem um trabalho fixo, que depende. Muitas meninas que me acompanham dependem do marido. E, às vezes, o marido fica fulo da vida, porque você gastou aquele negócio desnecessário. Tem razão, né? Então, se vocês têm como tirar, vai fazer uma compra no mercado, sobeu dois reais, três reais, guarda esse dinheiro, tá? E se o marido perguntar, você faz assim, o frete é grátis? Porque eu falo isso com minha mãe direto. Toda forma que minha mãe manda no mercado. Que ela pede o troco. É eu, meu irmão. Moeda de um real, meu amor, não esconda. Melhor esconda. Toda forma que a gente vai no mercado, que minha mãe pede o troco, que minha mãe vê que está faltando um real, eu olho para a galera e falo, o frete é grátis. Bem isso. Porque moeda de um real, meu amor, aqui em casa, vacilou, a gente pega e guarda. Então, eu tenho com meu cofrinho ali, com minha moeda de um real, que sempre me salva. Por isso que eu estou dizendo a vocês, a dica é essa. Pega o seu dinheirinho, tá com dois reais e guarda um, tá com quatro reais e guarda dois. Porque é esses pequenos dinheirinhos que salva a gente, tá? Bom, eu vou mostrar a vocês a minha planilha rapidinho e a gente volta. Bom, meus amores, essa aqui é a planilha do mês de julho, tá? Se vocês não souberem mexer no Excel, pode fazer no caderno que dá super certo. No caderno, na calculadora, resolve. Bom, pagamentos do mês de julho. Então, aqui, em pagamentos, tem todos os meus pagamentos, tudo o que eu comprei. Então, tem cartão de crédito, tem o curso, tem luz, tem o boleto. Esse boleto aqui de 70 reais é aquele boleto do 13º que eu falei a vocês. Tem o fogão que eu comprei, a alimentação, eu gastei 350 reais. E outros. Esse outro aqui, juntou a minha escrivaninha, tá? E o lavatório, certo? Que eu comprei. Quem me acompanha no Insta sabe que eu comprei um lavatório portátil. Então, deu aqui 350 reais desse outro. O meu salário, desse mês de julho, eu recebi 2.500. Então, o meu total a pagar foram 2.119. O que eu tenho disponível na conta, 381. Então, a planilha me ajudou muito a eu poder comprar as coisas e ficar sempre com um saldo positivo até o próximo dia de pagamento, tá? Independente se eu recebi 2.500, independente se eu recebi 1.500, eu sempre fico com o saldo disponível para poder gastar com qualquer outra coisa. Bom, vocês viram aí como é fácil a minha planilha, né? Tá ali todas as minhas despesas bonitinhas, lindinhas, tá? As minhas principais despesas. Essas são as minhas despesas, gente. Eu sei que vocês devem ter mais despesas do que eu, mas essas são as minhas despesas, tá? Eu consegui diminuir muito os meus gastos. Já pensou uma pessoa como eu, que recebe dinheiro no dia 23, chega no dia 10, não tem 1 real na mão? Passa do dia 10 até o dia 23 sem 1 real? É complicado. Aí, quando eu preciso de algum dinheiro, que eu preciso sair, colocar o cartão, eu tenho que recorrer à minha mãe. E minha mãe, meu amor, minha mãe tem um caderninho em casa que todo mundo tem medo desse quando ela abre aquele caderno. Minha mãe, essa mãe, me mostrou uma dívida que eu nem me lembrava que existia e eu disse a ela. Ela amou parcela até o arrebatamento. Porque eu não vou pagar de vez. É neste nível. Então, quando eu falo assim, minha mãe me presta 20 reais e minha mãe fez... Minha mãe pega e mostra o caderno. Você já tá me devendo 40. É neste nível, tá? Aquele caderno de minha mãe, meu amor, todo mundo aqui em casa tem medo quando ela abre aquele caderno. Quando ela resolve abrir aquele caderno, a gente fica assim, gente, o que é que vem por aí? Porque a gente pede, mas se esquece de pagar. Não é que se esquece. A gente paga e se esquece da outra dívida que tava, né? Então, vai juntando, juntando, juntando. Eu tô com dívida com ela e eu disse a ela, parcela até o arrebatamento. Porque eu não posso, tá? Então, voltando ao assunto, depois eu comecei a fazer esta planilha que eu mostrei a vocês, minha vida melhorou bastante, tá? Porque eu consegui comprar tudo à vista, eu consegui reformar minha cozinha à vista, eu consegui comprar o meu fogão à vista, eu tô conseguindo reformar a minha casa à vista. Tudo isso aqui que vocês viram se assinar o novo, eu comprei à vista, tá? Então, eu tô conseguindo me programar. Ah, é... vou dar um exemplo pra vocês. O meu fogão, eu peguei, determinei um valor. Eu vou comprar um fogão até mil reais, porque eu sei que o fogão que eu queria custa esse valor. Determinei. Fui pesquisar, tá? Fui pesquisar, achei, comprei à vista, mas eu já tinha me programado antes. Eu tirei tudo que era supérfluo, tá? E vi que meu salário esse mês dava pra comprar, fui e comprei. Vi que eu não ia ficar muito apertada, muito acaletada se eu comprasse o fogão esse mês. Deu, beleza, tá? A outra coisa é... Eu, por exemplo, que tenho equipe, trabalho com salão. O que é que eu faço? Se eu faço um cabelo de 25 reais, 5 reais eu guardo. Se eu faço uma progressiva de 130, 30 reais eu guardo. Então, eu tiro o que eu investi, eu tiro o lucro e tiro pra guardar, tá? Se eu faço uma cauterização, custa 50 reais, eu tiro 25 e guardo e deixo os 25 pro salão. Então, tudo que passa pela minha mão, eu tiro a metade e guardo. Porque esse guardar vai me servir para uma emergência. No caso, uma prancha minha quebra. Eu já tenho um dinheiro guardado pra comprar uma outra. Ah, eu sou manicuro, preciso comprar o esmalte. Você já tem um dinheiro guardado pra comprar o esmalte. Você não vai bolir no seu lucro do salão e nem tampouco vai se endividar. Eu tirei o dinheiro que é pra comprar uma coisa, pra comprar outra. Não. Então, tudo que passar pela sua mão, tire a metade e guarde. Emergência existe. Então, meninas, depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu comecei a organizar as minhas finanças, eu consegui fazer tudo que eu queria, eu consegui realizar todos os meus projetos, né? Sempre colocando o Deus na frente, é caro. Quem me acompanha no Instagram, tá vendo aí as minhas conquistas, eu coloco todas as coisas que estão chegando. Agora mesmo, eu comprei o meu lavatório portátil, uma coisa que eu já vinha pesquisando já há um mês. Eu tenho um lavatório, como vocês sabem, mas o meu lavatório não cabe no meu banheiro. E eu vou voltar a atender dentro de casa. Então, eu precisava comprar um lavatório portátil. Então, essas pequenas coisas, esses em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, a gente consegue tá aí comprando as coisas que a gente precisa pra trabalhar, ou dando um presente ao filho, ou realizando um projeto, ou reformando um pedacinho na casa, é neste nível. Aqui em casa, a única coisa que falta agora é colocar o forro PVC e organizar esse quarto. Então, eu já tenho dinheiro reservado pra terminar a reforma desse quarto todo, né? Eu já tenho dinheiro reservado pra comprar o forro PVC. E tudo isso foi essa planilha que me ajudou. Eu quis fazer um vídeo mais descontraído, pra vocês entenderem direitinho, bonitinho. E eu sei que esse vídeo vai ajudar muita dona de casa aí, que trabalha vendendo sorvete, que trabalha vendendo geladinho. Aqui no canal tem até vídeo que eu ensino a vocês a fazer sorvete, que trabalha vendendo bolo, né? Muitas autônomas, tem muitas meninas que ajudam, o marido fazendo uma faxina. Então, isso vai ajudar muito aí a vocês manter as finanças de vocês em dias, né? E, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de vocês, tá? Então, é isso aí, meus amores. Um beijo e cheiro. Não se esquece, se você não for inscrito, a se inscrever no canal, dê like, deixa aqui sempre o seu comentário, tá? Que eu demore de responder, mas eu respondo. E um beijo e cheiro por ficar aqui comigo até agora. Tchau, fiquem com Deus. E eu fui.